GASTRONOMIA EM ALTA O programa em alta especial, franceses que fazem sucesso no Brasil está de volta. Nós estamos em Campinas, interior de São Paulo, para conhecer este restaurante que há 35 anos, sobre o comando do Chef Henri, faz o maior sucesso. Bienveni ao Letroquê, aqui desta cidade maravilhosa. Vem comigo. O programa especial da França, nós estamos na cidade de Campinas agora, para conversar com o chefe francês, Henri Goiân. Plasido, vou conectar. Boa, Alex. Gostei de conhecer. Ah, que delícia estar aqui para poder falar um pouco da história desse francês que adotou, não sei por que a cidade de Campinas, nós vamos descobrir agora, e também por que ele adotou o Brasil. De qual região da França você é, Henri? Sou do País Basque. Então, o País Basque é uma região pobre da França. Então, você não tem muita escolha. Você tem a imigração ou você tem que estudar muito. É como ir à preguiçosa na escola, eu escolhi emigrar nos Estados Unidos. E aí, formado em São Francisco, aí já tinha o diploma de chefe, e aí trabalhei nos Estados Unidos como chefe. E como é que foi a sua história, a relação de você vir para o Brasil? Foi coração ou foi aventura? Não. Um amigo meu casou com uma mulher brasileira, e aí me convidou para me instalar no Brasil. E aí tinha lido que o Campinas era igual a Houston, no Texas, era um ponto de tecnologia de ponto, era com as universidades. Ah, sim. Aí eu falei... Naquela época já era também. Sim. Aí eu falei, ah, eu estou mexendo com a boca, estou mexendo com a comida, estou fazendo... Aí gostei. Aí vem aqui e gostei. E faz apenas 35 anos que ele toca esse belíssimo restaurante. Aqui onde nós estamos, 25 anos. Tudo começou em outro lugar, o Le Troquet. E aqui eu estava ensaiando para poder falar perfeitamente, o Le Troquet nada mais é do que a troca, né? A trocar, né? E nós estamos aqui nesse restaurante que ele montou de muito sucesso. Aqui tem uma arquitetura mediterrânea. Eu quero que você fale um pouco da sua gastronomia, já que nós escolhemos você para ser no nosso quadro de gastronomia. Eu poderia escolher qualquer chefe ou qualquer francês para falar de gastronomia. Porém, o restaurante Le Troquet aqui da cidade de Campinas foi eleito o melhor da cidade. E também não é à toa, devido 35 anos, já dá a grande resposta pelo sucesso. O que você preparou para a gente de entrada aí? Uma salada é uma coisa simples. Eu gosto de coisas simples. Uma salada com salada verde, com um slice de maçã, um pouquinho de presunto e só isso. O que você preparou aí do prato principal para a gente? Um steak au poivre, que é uma comida clássica francesa. Você faz um caldo e um moio base que fica 14, 15 dias em cima do fogo, 24 horas por dia. Então é tudo na base de redução. Aí você coloca osso de frango, osso de boi, osso de vitela. Então aí vai reduzindo e aí depois você pega isso e aí você faz o moio poivre. Sempre acompanhado com um bom vinho brasileiro. Oh, desculpa, um bom vinho francês. Não, 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 não. Sabe, o vinho francês, ele é muito bom. Mas o francês, infelizmente, não manda o bom vinho aqui. Você acha que nós não bebemos o bom vinho francês? Eu acho, não. Eu acho que preço e qualidade nós temos o vinho português, o vinho argentino e o vinho chileno. É a sobremesa? A sobremesa é um profiterol de chocolate, que é um clássico da comida francesa e que é a sobremesa que mais sai aqui. É uma bombinha, aí recheado com um sorvete de creme e aí coloco um moio de chocolate amargo. E aí, aí, perfumado com rum. E a grande sensação de tudo isso é que você vai vir pra cá, vai ser recebido pelo Henri, esse francês que adotou o Brasil. Você já tem cidadania brasileira? Sim. Casado com uma brasileira? Sim. Sim, casei, separei. Tenho duas filhas brasileiras. Agora descobri um filho. Um filho que, desde 16 anos, descobriu um mês retrasado. Ah, é? Mas parabéns. Sim, sim, eu fiquei feliz, feliz da vida. Parecido com você? Ele tem, eu acho que ele tem a minha loucura. Ele tem, ele tem, ele tem, sim, sim. Foi de um afer que você teve. De um afer e, de repente, eu agradeço a mãe dessa criança, que cuidou muito bem dele. E pra mim foi uma revelação. Pra mim é um presente, poder dar essa informação pro público. Uma revolução. Ele se chama Leo. Olha, isso é um pouco do sabor que você vai ter, não só na gastronomia, mas do sabor de poder conhecer esse, essa figura brasileira agora, né? Defendendo a bandeira brasileira, o Henri, que é um chefe de cozinha famosíssimo aqui na cidade de Campinas. A Chanté. Eu gostei de te conhecer, Alex. Você é muito especial. Sabe, nós vamos agora pro Duce, é Duce France. Duce France. Duce France, do meu amigo Fabrice. Sim. Fabrice. Fabrice. Cara, maravilhoso. E vamos experimentar os doces desse lugar fantástico. Gente, vamos pra lá agora, pra cidade de São Paulo, nos Jardins, querido. Muito obrigado, Alex. Você foi muito legal. Eu gostei. Transcrição e Legendas Pedro Negri